Aqueles que tinham essas possibilidades de inspiração, através das cruzadas que foram buscando novos caminhos, as sombras da Idade Medieval confundiam com lições do Evangelho. Então, achavam que a violência, a guerra, o tomar as coisas era um caminho, não tinha outra saída. Então, eram missões muito ensanguentadas, eram muito violentas, as guerras, o dominar não pela fala, pelo convencimento, pelo trabalho, mas sim pela imposição, algo que não cabia mais no mundo cristão. Tem muitos que questionam nesse caso, até aqueles que têm uma inclinação mais ateísta, dizendo que a religião fez mais mal, faz mais mal, visto que se matou muito em nome de Deus. E há quem pergunte, por que Deus permite, então, tanta violência? Porque o homem tem esse livre-arbítrio e tem essa ganância, o egoísmo, a vareza, a prepotência e, infelizmente, aqueles que foram levados pelo povo e não pela espiritualidade ao poder, faltava-lhes ainda esse conhecimento espiritual, esse conhecimento cristão de amor, de solidariedade, de diálogo, e impunham tudo à força, queriam tudo que fosse à força as coisas feitas, porque também eram feudos, né? Ninguém votava, ninguém era imposto, passava de família para família, da mesma família de pai para filho, de filho para neto, e assim a coisa ia indo. Então, teve a inquisição, né? Sim, cada espírito tem a sua individualidade, ninguém é igual a ninguém. Então, se um rei foi bom para o seu feudo, talvez o filho não seja tão bom, entenda de uma outra maneira, tenha outras ganâncias. E do mesmo jeito que tem a espiritualidade de luz, tem aqueles que querem ver o circo pegar fogo. Atrasar o processo, né? Sim, aqueles espíritos menos esclarecidos, ainda egoístas, materializados ainda, achando que podem dominar as coisas, Então, acabam influenciando, por falta de conhecimento, eles são vítimas dessas entidades que os envolvem. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido, que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao Espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.